Olá, amigo telespectador assinante, estamos iniciando mais uma semana do Esporte Mais, programa de hoje falando de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, esporte nas cidades e, óbvio, também vamos falar aí de Champions. Tudo isso aqui ao meu lado, Pedro Paz, para dar aquela opinião, por isso eu acelero que está começando o Esporte Mais. Bom, o programa de segunda... Beleza, né? O programa de segunda-feira é mais curtinho, então tem que acelerar, né? Tem que fazer igual a galera da Fórmula 1, acelerar. 2.0, vai, vamos que vamos. Então vamos falar logo da rodada de final de semana do Brasileirão, começando pelos jogos de sábado. O Flamengo parecia caminhava para uma vitória tranquila, 3x0, aí o Sampaoli troca 5 no intervalo, diz ele que todo mundo sentia alguma coisa, acho pouco provável, sinceramente. Muito estranho. É, muito estranho. E o Flamengo leva um susto tremendo do Bahia, ou seja, o Flamengo ainda não dá aquela confiança ao torcedor. Concorda ou discorda? Eu concordo, Maurício. Tão cedo não vai ter... Porque o que fica na cabeça da gente é aquele Flamengo vencedor, né? Só que, pô, Bruno Henrique entra totalmente fora de forma. O Arrascaeta voltando agora já está jogando mais ou menos, mas o time, a defesa dá uma vergonha, entendeu? Aí o Sampaoli, em vez de fazer o básico, o que tem que ser feito, ele me troca. Acaba o primeiro tempo, o segundo tempo, entra com 5 jogadores, inclusive com um goleiro. Pô, ele quer... Parece que ele está fazendo um confronto de jogadores para ver que, entendeu? Para o outro sentir, pô, será que ele vai colocar? Ou não, não sei o quê. Gabigol continua na meia, fez um golzinho de pênalti, agora só faz gol de pênalti. Está igual o Henrique Dourado, Henrique Dourado fez de cabeça. E não toca mais a bola do jeito que tocava, entendeu? Aquele time vencedor do Flamengo tem que ser reconstruído, tem elenco para isso, está chegando a garotada também. Agora, vamos devagar, porque não vai ser isso tudo, não. Até acertar esse time. Enamás com o Sampaoli, ele é muito doido esse cara, né? E outra coisa, a diretoria também, né? Passa pano, é a diretoria do passa pano. É, sexta-feira você queria ter falado da diretoria. É, é porque eu acho que não está dentro de campo o problema do Flamengo. O problema do Flamengo é a diretoria, é passa pano, é protege jogadores, entendeu? Tem gente que tem mais voz ativa dentro do campo e ganha as paradas. Só que com o Sampaoli vai ser diferente, porque ele tem gosto pródigo. Daqui a pouco ele vai começar a pedir jogador e acabou. E vai ter que acertar. Dá para acertar, mas inventando não vai. Agora, vamos falar do Fluminense. O Fluminense não foi aquela atuação de gala. O time talvez tenha sentido ali a falta do André, que é o cara que faz a ligação, né? O inicia essa ligação entre a defesa, o meio campo e o ataque. O Alexander também, que veio numa fase muito boa, também ficou de fora. Mesmo assim, o Fluminense teve o jogo sob controle, né? O Pedrinho na vitória por 2x0 sobre o Cuiabá. É aquela coisa, não sofreu. Eu tenho visto os jogos do brasileiro, você pode notar, dos 20 minutos finais das partidas, todos os times, todos, quase todos, ficam meia boca. Parece que é a preparação física, não sei se foi feita errada, alguma coisa. O Fluminense jogou razoavelmente bem. O problema é que a expectativa com o Fluminense está muito alta. Você está se querendo sempre show, né? Não, dá 6, 7 a 0. Não, jogou o trivial, o arroz, o feijão, foi. E tem outro time também, que agride, que está organizadinho em Cuiabá. Não vai fazer efeito, não. Eu acho que do Vasco para baixo ali, tirando o Corinthians, claro que em algum momento vai sair, se conseguir dar um acerto mínimo no time, vai ser uma briga até o final do campeonato para ver esse rebaixamento. E o Fluminense fez o dele. Nino jogando demais, demais. E zagueira artilheiro, né? Não, mas primeiro ele é um zagueiraço, esquece artilheiro. Mas quando ele vai na ferna, faz gol. E o Ganso, o Ganso, eu ouvi há anos que eu ouço, que o Ganso tinha que entrar mais na área. Segundo gol dele em uma semana. Será que isso é coincidência? Ou será que isso é o dedo do treinador? Isso é trabalho, isso é trabalho. É treinamento, é trabalho e vontade. O cara fala, ó, vai lá e faz isso, assim é assado. E treinar, é treinamento. O treinador, quando tem o time sob comando, né? Que o time acredita na proposta do treinador, como é o caso hoje do Fluminense, é diferente do Flamengo, é o que você falou. O Sampaoli ainda não conseguiu fazer o jogador do Flamengo entender, porque talvez acho que nem ele entendeu ainda o que ele quer. Só pra acabar o papo, Maurício, quando acaba o jogo, ou perdendo ou ganhando, veja o Fluminense saindo de campo e veja os outros times. O Fluminense vai, eles se abraçam, eles vão lá no técnico, o técnico vem, fala com todo mundo, os outros saem tudo cabisbaixo, dão entrevista, metendo o pau ainda no trabalho, não sei o quê. É isso. Tu pode ver os finais de jogos do Fluminense. Bom, vamos lá para os jogos agora de domingo dos times. Precisa falar isso? Preciso falar do seu Vasco. Não dá pra gente falar... O Vasco agora é o seguinte, São Januário, por isso que o Vasco está tão empenhado em jogar no Maracanã, pra ver se pontua. Porque em São Januário já sabe que o que se pega. É, mas o problema não é o campo, né? Eu tô brincando, obviamente. Claro. Não, mas que coincidentemente, quando jogou ou no Maracanã ou fora de São Januário, o Vasco conquista o ponto. Dois jogos em casa, o Vasco perdeu. E o Vasco é o seguinte, se você pegar esse time do Vasco do ano passado, o futebol, o jogo é o mesmo. Colocar as três primeiras safes que fizeram, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Ao mesmo tempo aí, o Botafogo um pouquinho mais lá pra trás, picharam o técnico, quase mataram o técnico português, coitado. Hoje desenvolvendo um grande trabalho. E o Vasco tá com o técnico, desde o começo, começou a temporada, foi pros Estados Unidos, fez um monte de coisa. Eu olho o time do Vasco e vejo todos os problemas do Vasco dentro de campo. O Vasco não tem um jogador de ligação, o Vasco não segura a bola no meio campo, não consegue. Ontem, no jogo, só pra tu ter ideia. E perdendo o Andrei, fica pior ainda. Não, já foi vendido e já entrou um dinheiro e não fazem nada. E vão fazer a mesma coisa. Abriu a janela, vai cheio de novos jogadores, de nome aí, já com idade, e vai ser aquele mesmo fiasco de sempre. Ontem, só pra tu ter ideia, foram levantadas a bola, a chuveirinha na área, pro Vasco tentar fazer algum gol. 20 bolas, 20. Não teve uma jogada de toque de bola, de nada. E outra coisa, os primeiros 20 minutos, o Vasco ainda dá uma... Parece que também cansa. Os 20 minutos finais do Vasco, em todos os jogos, são terríveis. E o Santos é um adversário... Medíocre, medíocre, fraco, entendeu? O Santos até me surpreende estar com 10 pontos. Só que é o seguinte, Maurício, todos os times aí, o Fluminense dá uma travinha, os caras estão em três competições. O Vasco só tem o brasileiro. Bem lembrado. Ele passa uma semana toda treinando, será que o técnico não vê, não tem um jogador ali pra segurar uma porcaria, dar uma bola no meio campo, sair jogando? Quando o cara já começou a falar, aquele que é a porcaria... Já ia falar um palavrão, me lembrei. Já o desespero do torcedor. Eu pensei que eu tava ali na mesa contigo, já ia falar um palavrão aqui. Já o desespero do torcedor. Não é desespero, é você... Será que o Barbieri tava lá no Bragantino, era o cara? O cara montava o tipo, será que ele não vê? Não tá vendo ali que tá faltando um cara, meu pai, pra segurar a bola, tocar a bola, sair jogando? É o básico do futebol hoje em dia, meu filho. Ô, Pedrinho, vamos lá. Vamos falar do Botafogo. Botafogo perdeu... Eu não quero falar mais de nada. Fala você, hein? Você gosta de falar mais do que eu? Fala você, eu não vou falar mais nada. O Botafogo perdeu pro Goiás 2x1, mas não perdeu a liderança, pelo menos. Mas o Botafogo já fez a gordura dele. Nem perder a liderança, ele perdeu. Jogou mal, viu? Agora, sempre falo, tem outro time do outro lado. Quando o time se arma, sabe jogar, espelha, treina, vai. Como é que o Botafogo joga assim, assado, assado? E outra coisa, eu vou falar uma coisinha básica. Eu achei, eu, opinião minha, um pouquinho de salto alto. Um pouquinho. Já se achando... Começou a achar que é mais do que é, né? É, toquezinho de lado, de calcanhar, não sei o quê. Botafogo é igual o Cruzeiro. Tem que ter sandália de humildade, tem que ter pro todo. Jogo é jogado, né? Ah, tem primeiro que o Português vai fazer milagre, que o Tiquinho vai meter 50 gols. Futebol ali, na hora mesmo. É suor e treinamento. Bom, vamos acelerando. Vamos lá. Resultados, outros resultados da competição. O Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança ao empatar com o RB Bragantino. O Atlético Mineiro, reagindo no campeonato, venceu o Internacional por 2 a 0. O Corinthians e o São Paulo empataram 1 a 1. Um pênalti ridículo, tá? Eu achei ridículo o pênalti. Pro, 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 pro Corinthians. Pro Corinthians. Ridículo. Confesso que eu não tinha visto. Ridículo. Grêmio, Fortaleza, joguinho, Mucirana, 0 a 0. Mucirana e o Grêmio também na mesma, né? Não sai dentro de casa, 0 a 0. E quero destacar esse próximo jogo aí. Atlético Paranaense é uma virada emocionante. Duas viradas, né? 1 a 0 Curitiba, 1 a 1, 2 a 1 Curitiba, 2 a 2 aos 45, William Bigode e 3 a 2 aos 50 e tal. E o Atlético Paranaense mostrando que o time continua forte, que vai mais uma vez brigar na temporada. E, pra fechar, uma belíssima goleada do Cruzeirão Cabuloso. Um gol do Henrique Dourado, um gol do Jogueto. Abraço, abraço dos brigões. O Marlon tá jogando muito, o Whedon tá jogando muito. Então, olha só. Nosso querido Antônio Alexandre, só pra fechar. Sandália da humildade. Tá no G4, mas é. Faltam 33 pontos pra não ter rebaixamento. Aí depois pensa em outras coisas. Se você conseguir o 45 pontos, o que vier é lucro. É isso aí, né? É isso. Ô, Pedrinho, vamos lembrando que nessa segunda-feira estava previsto aí um jogo lá no Rio de Janeiro entre Olaria e Magêense. O Magêense está jogando o Campeonato Carioca de futsal adulto. Estreou, massacrando aí o time de Cristo. Um time evangélico que tá disputando uma competição 9 a 0 pro time do Magê, Magêense, Magêense é o futebol de campo. Ah, não é o Magê. É o Magê Futsal. Deixa eu perguntar uma coisa. É o Magê Futsal que, desde que foi criado, chegou já em três finais de competição estaduais. E disputa o Campeonato Oficial. O Campeonato Carioca, o Vasco. Eu fui campeão em cima do Vasco, rapaz. Mas não é pecado ganhar de 9 a 0 do time de Cristo, não? Deus perdoa. É só uma pergunta, tá? Vamos lá, rapidinho, porque o tempo tá acelerado. Copa do Brasil nessa terça-feira. Fla-flu. Palpite pra esse jogo. Um a um. Um a um? Jogo pra um a um. Primeiro jogo, vai todo mundo dar a segurada ali. Um a um. Bom, quarta-feira, o restante da rodada, grandes jogos. Grêmio e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Corinthians, Esporte Recife e São Paulo, América Mineira Internacional, Atlético Paranaense e Botafogo. Jogo difícil pro fogão. Na arena, né? Primeiro jogo na arena. Isso, é. Primeiro jogo lá. Botafogo tem que fazer... Tirar a sandalinha e jogar. É, tem que fazer um bom resultado lá pra decidir em casa. E teremos Santos e Bahia e também Palmeiras e Fortaleza. Jogo difícil também com Palmeiras, não é fácil não. Bom, vamos rapidamente às outras séries do Campeonato Brasileiro. A Série B, o líder é o Vitória da Bahia, apesar de ter perdido para o Atlético-Guaniense por 3 a 2. Na Série C, o Volta Redonda, porque na Série B não tem time do Rio. Na Série C tem. Volta Redonda, mal. Três jogos, três derrotas. Perdeu pro Brusque, 3 a 2. Série D tem três times do Rio. Dois estão rindo muito mal. Nova Iguaçu começou mal. Perdeu pro Real Noroeste, 2 a 0. O Rezende começou mal. Perdeu pro Democrata e o governador Valadares, 1 a 0. Mas a portuguesa ganhou seus dois jogos, ganhando o Atletique lá de Minas Gerais por 2 a 1. Jogos semifinal. E outra coisa, o Rezende já vinha mal no Campeonato Carioca também, né? O Rezende já tava, já... É verdade. Bom, e se Deus quiser... Desculpe o pessoal de Rezende. Aqui continua assim, quarta-feira, na estreia da Série A2, a segunda onda contra o América, que o Rezende continue mal. E o América vença o jogo. Com todo respeito ao pessoal do Rezende. Só pra terminar rapidinho. Palpite. Um Champions. Nessa terça, Inter e Milan. A Inter na zona área ganhou 2 a 0. Liquidado, eu acho que a Inter tá bem melhor. O Milan não tem... Até no Campeonato Italiano tem tropeçado toda hora. E o City real... É, foi 1 a 1 o primeiro jogo na Espanha. Dá o City. Você acha que dessa vez o Artola vai pra final? O Ralo em casa, o Ralo vai. Dessa vez ele vai pra final e vai ser campeão. Bom, ainda teremos aí durante a semana a Liga Europa, conferência, mas a gente fala no próximo programa, porque esse tá em cima da hora, meu amigo Pedrinho. Não sou eu que falo demais aqui. É o tempo que tá curto. Eu vou cronometrar o nosso tempo. O que eu falo, o que eu tento falar e o que você fala. Anamarca não tem negócio daqui... Como é o nome daquele negócio lá no Rio que tem na Federação? Capetão, arbitral. É, arbitral. Aí que eu não falo mesmo. Por isso que hoje eu soltei o verbo aqui. Acabou. Não, não acabou não. Eu vou falar... Vai estourar ao máximo e te cortar. Um abraço. Valeu, Pedrinho. Valeu aí, Márcio, que hoje tem dose dupla na gravação e na edição. Um abraço pra você que nos acompanha. Nos carais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Um abraço.